Salve meus amigos do Youtube, vou mostrar pra vocês agora a barraca depois daquele furinho. Lembra que caiu um galho aqui em cima da barraca? Ficou alguns furinhos? Então, vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Depois que ele caiu aquele galho e ficou com os furinhos, eu comprei um selador de costura da Nautica, tá? E aí eu passei em cima. Eu procurei muito no Youtube vídeos como que eu podia fazer isso aí. Eu não achei um vídeo pra isso, eu achei só o selador de costura pra colocar realmente nessas costuras aqui, ó. E aí, pesquisando mais internet ainda, eu vi gente fazendo impermeabilização da barraca, tá? Inclusive tinha um cara aqui no camping que falou que fez também. A impermeabilização da barraca que o cara fez, ele comprou aquele tubo de silicone, aquele grandão, tá? Joga no balde esse tubo de silicone, ele pegou água ras, diluiu esse silicone, tá? Dentro do balde ficou mais ou menos, quase um litro, um litro mais ou menos, tá? Isso aí vocês podem pesquisar no Youtube. E aí o cara mergulhou a barraca inteira dele lá. Mergulhou, mergulhou, até ele ficar bem ensopada. Deixou 10 minutos lá e aí o cara esticou isso aí. Deixou secando a noite toda, tá? Depois disso tudo, o cara fez um teste pra ver se realmente ela ia ficar impermeabilizada ou não. E ficou show de bola, a barraca tinha mais de 20 anos. E aí o que que eu fiz? Com a ideia do selador de costura é a mesma coisa. É uma pasta tipo um silicone um pouco mais líquido. Não é tão líquido não, o silicone que é muito maçudo. Ele é um pouco menos e aí eu passei só onde ficam aqueles pontinhos. E os pontinhos quando caiu o galho aqui, parecia uma costura mesmo, não chegou a rasgar. Ficam umas pontinhas só, mas aquilo ali, meu, pode molhar. Então eu fiz isso com o selador de costura. Vamos acompanhar agora, quer ver? O que que deu aqui, ó. Então ali em cima, ó, aqui ó, já tá chovendo já há um certo tempo. Dá um zoom aqui, ó. Mais ou menos que a câmera não vai focar. Esses são os cortezinhos, ó. Ó, os cortezinhos aqui, ó. Parou aqui. São pontos, ó. Eu passei bem em cima aqui, ó. Ó, sequinho, ó. Nada. Olha aqui o pano aqui, ó. Tá do quarto, ó. Seco, ó. Esse tecido do quarto aqui da queixo, ó. Eu não sei se ele é nylon, não sei o que que ele é. Tipo, mas ele não molhou não, viu? Ó, aqui você pode pendurar celular tudo aqui em cima. Não molha, tá de boa mesmo. Tranquilo. Tá? Então tá aprovado. O produto é legal. E vale a pena mesmo. Deixa eu pôr isso aqui. Depois eu ponho. Tá aprovado. E vale a pena mesmo. É isso aí, pessoal. É... É... Então a gente conseguiu comprovar que realmente é... É... Vale a pena usar esse selador de costura da Nautica pra essas coisas mais tranquilas. Que na verdade foram pequenos furinhos ali em cima. Então como se fosse uma costura ele selou mesmo. E a chuva tá comendo solta aqui um tempo e não caiu nada. Então é isso aí. É... Apenas um vídeo pra explicar pra vocês se valem a pena ou não. E qual foi o resultado final desse corte aí da... Desses cortes aí da barraca. Ok. Então, até a próxima. Valeu. Muito legal. Já é de boa. Tá.